Vamos agora às empresas relacionadas ao segmento que estão se destacando no mercado. Com 12 anos de sucesso no mercado, a madeireira Ebenezer comercializa, além de madeiras, o melhor em materiais para a construção do básico ao acabamento. Com entrega rápida, pontualidade e honestidade, a empresa tem se destacado no segmento e conquistado cada vez mais clientes. A empresa madeireira Ebenezer começou em 2001, hoje já tem 12 anos de existência. O que a gente tem desenvolvido aqui é um bom trabalho de honestidade com o cliente, pontualidade para entregar as mercadorias e isso tem dado resultado, que essa empresa começou bem no início do nosso setor, em 2001. O setor estava começando e eu comecei, era só estrada, não era asfaltado aqui, era estrada de chão aqui, o setor. E hoje nós estamos devolvendo um trabalho bom, vocês podem ver aí que a empresa tem crescido, tem desenvolvido, por causa da honestidade e desenvolvimento, nós temos feito aqui um bom trabalho para atuar na área de materiais de construção e hoje também estamos atualizando nosso trabalho também na área de transporte também, com o mesmo segmento, junto com o material de construção. O cliente pode vir, pode vir para cá, que a gente pega a casa dele, constrói do começo ao fim. O sucesso nosso é a pontualidade na entrega e a honestidade, que a gente trabalha com muita honestidade, com muita transparência com os nossos clientes. Isso tem chamado muita atenção dos nossos clientes aqui nessa região.